De volta com Ronda Geral, minha gente. A polícia prendeu dois bandidos, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em invadir casas aqui na Grande Vitória e também municípios do interior. Em um dos locais invadidos, as câmeras de segurança flagraram a ação. Roda pra gente. As imagens mostram um dos bandidos pulando o muro da residência. Ele primeiro avalia se tem alguém no local, depois entra. Em seguida, vai direto ao portão da garagem e abre para que os comparsas também tenham acesso ao local. Em seguida, eles conseguem entrar na residência e do local roubam tudo o que conseguem. Televisão, freezer, tapete. Reparem que esse criminoso ainda esconde o rosto ao perceber a câmera. A polícia foi comunicada desse e de outros vários crimes. E chegou à conclusão que todos foram cometidos pela mesma quadrilha. O bando já agiu na Serra, em Aracruz, Santa Tereza, Santa Maria e em Venda Nova do Imigrante. Nesse último local, um policial desconfiou da ação e conseguiu prender dois bandidos. Tiago Borges de Oliveira, de 27 anos e Felipe Andrade, de 24. O resto do bando ainda está sendo procurado. Mas já é o começo da árvore para você pegar da raiz e pegar todo mundo. Olha, valeu, doutor Leandro Esperandio, o delegado aí que está à frente do caso. Quantos roubos de casa a gente mostra aqui em segurança dentro dos bairros. E a gente fica batendo naquela tecla de que precisa, de que precisa. Tem investigação sendo feita e é assim que a gente consegue. Câmeras, investigação, trabalho de inteligência, denúncias também da população que pode ajudar também pelo 181. Valeu aí! Não existe milagre, minha gente, para ter o seu corpítio perfeito, mas todo mundo quer emagrecer. Não quer? Quer ficar gostosa, né? Quer curtir a bacotia. Só que nessa guerra contra a balança, eu conheço essa dupla perfeita, que é o Lipomax Plus e o Lipomax Shake. Veja só, gente. Eu estava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia, eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. É uma força e tanto. Vale a pena experimentar, viu só, gente? Olha só, os comprimidos do Lipomax Plus, eles estão agindo no controle e na redução do apetite. Vai tirar aquela fome. E também na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do seu intestino. ajudando você a emagrecer. Já o Lipomax Shake, vem nessa caixinha aqui. Vamos pegar o quê? De morango? Ah, vamos pegar o de baunilha hoje aqui. Você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake, ele é prático. Ele vem nesse sachê aqui. Tem leite desnatado. Pode ser preparado em qualquer lugar. Basta você adicionar água e mandar ver. Linha Lipomax, gente. Você encontra em todas as... Tá na farmácia. Farmácia aqui de todo o Brasil. Mas, ó, se te oferecerem um outro produto, você não aceita, tá? Você troca de farmácia, mas não troca de produto. Lipomax vai ficar gostoso. Vou pro break e já tô voltando rapidão pro nosso Face. Até já. Vem comigo. Vem fazer a ronda agora no LED, no Facebook. O William Dauzer da Silva. Eu gosto do William. Conheço ele, gente. Boa. Alô pra família Flá Serra. William Fabrício Luciano. Cara, o Mengão lá no Cleber András deve ter sido top, né, gente? Um dia eu vou. Nunca assisti o Mengão jogar, mas tá bom. Valeu, querido. Beijo pra você, William. Darcy Thalita. Thalita, isso. Magalhães. Ei, Débora, manda um beijo pra mim, pra Thalita. Pra minha filha Emily, Vitória. Ela ama assistir seu programa. Chega da escola e já vai logo ligando a TV. Amamos vocês. Emily já voltou da escola, estudou direitinho. Tem gente que vai pra escola ainda, tá ligado na gente. Mas não pode perder aula, não. Tem que estudar direitinho. E acabou o nosso tempo. Serginho Silva, do cobrador de ônibus do Oribiria, tá lá no meu Facebook, pessoal. Ele disse que não acreditou que eu bati papo lá com ele. Com a maior galera que eu converso, quando nas minhas horas vagas eu posso, né? Débora Moraes, só me seguir lá no Facebook. Não é página, tá? É Face normal mesmo. Beijo pra vocês, gente. Amanhã tem doutor Petrônio, tá? Pra vocês tirarem as dúvidas. Manda vídeo, filma o BO, gente. Mostra pra gente, tá? Além da pergunta. Fui, tchau.